Negócio fechado e o primeiro reforço do pacotão de reforços que o Flamengo foi buscar na Europa está fechado. Alexsandro é do Mengão. Próxima parada, Londres para contratar Carlos Alcaraz. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo. Na manhã desta segunda-feira, uma segunda-feira que começou muito agitada no Flamengo com a negociação de Alexsandro, que agora sim é jogador do Mengão. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, você não paga nada. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Agora eu queria que todo mundo comentasse, seja bem-vindo, Alexsandro, ao Flamengo. Eu queria já saber de você, você gostou da contratação do Alexsandro? Se você gostou, coloca, seja bem-vindo, Alexsandro, no Flamengo. A situação é a seguinte, a primeira parada da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa foi Lisboa-Portugal. E nessa parada, ontem, eles acertaram todos os termos com o Alexsandro, que, segundo o Globo Esporte, soltou agora de manhã. Alexsandro disse sim e é o segundo reforço do Flamengo. Cravou aí a contratação do Alexsandro. O Alexsandro já está contratado. A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel está em Lisboa com o contrato, para o contrato ser assinado. E qual é a expectativa do Flamengo em assinar o contrato com o Alexsandro o mais rápido possível? Vou explicar para vocês. É inscrever o Alexsandro no BID ainda hoje. Boletim informativo diário. Por quê? Se o Alexsandro for inscrito no BID ainda hoje, ele pode jogar a partida da Copa do Brasil. Mas o Flasueiro, ele vai viajar de Portugal para cá, daqui para a Bahia? Não é isso. Ele pode jogar o segundo jogo no dia 12 de setembro. Ele vai ficar à disposição para esse segundo jogo. Lembrando, Flamengo enfrenta o Bahia na quarta-feira. No domingo tem Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Aí para. Data FIFA. Dez dias de treino no Ninho do Urugu. Depois, no dia 12 de setembro, o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã. É o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, se o Flamengo conseguir escrever o Alexsandro no BID ainda hoje, para esse segundo jogo ele está à disposição. Flasueiro, e se não conseguir escrever hoje? Escrever amanhã ou quarta-feira? Ele pode jogar contra o Corinthians. Depois ele pode jogar contra o Vasco. Mas na Copa do Brasil não, porque já passou 48 horas da partida. E depois que começa a fase, você não consegue mais escrever nenhum jogador. Acredito que por isso que o Marcos Braz está em Portugal com o contrato para o Alexsandro assinar. E ó, por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal, porque assim que o Flamengo fizer o anúncio, nós vamos ficar de plantão no aeroporto para poder transmitir ao vivo para vocês a chegada do Alexsandro, novo reforço do Mengão. Então, se inscreve no canal para você ficar ligado e acompanhar a chegada desse novo reforço. A próxima parada da dupla Marcos Braz e Bruno Spindle deve ser Londres. Para quê? Para acertar com o Southampton a contratação de Carlos Alcaraz. Como eu disse, já que o Alexsandro está fechado e o Flamengo vai correr para tentar registrar ele no vídeo hoje, talvez a gente não terá o Alcaraz e o Gonçalo Plata à disposição na Copa do Brasil, pelo menos nessa fase de quartas de final. Porque como os jogadores estão em clubes, é mais difícil, porque tem a questão do clube ter que comunicar a FIFA, que está negociando, depois a FIFA deixa o jogador livre no mercado, aí o Flamengo vai lá e avisa que ele está no Flamengo, e depois desses documentos todos, de todas essas trocas de documento, aparece o nome do jogador no vídeo aqui. Então, às vezes, demora dois dias, três dias, às vezes, a depender aí da agilidade dos clubes. Também tem questão de fuso horário nessas negociações. Falando ainda sobre a situação do Carlos Alcaraz. O Flamengo, no final de semana, avançou muito nessa negociação, já se acertou com o Southampton, já se acertou com o jogador, e está tudo muito bem encaminhado. Flazueiro está fechado? Não, não está fechado, porque ainda tem alguns termos imburocráticos, tem algumas burocracias para serem resolvidas. É a mesma situação do Gonzalo Plata, que o Flamengo precisa ainda acertar alguns termos ali, com o Al Saad do Catar, para trazer o jogador. O Marcos Braz e o Bruno Spindle foram para a Europa, na finalidade de trazer esses três reforços, entregando o Flamengo, nessa reta final da janela, um pacotão de reforços. Isso aí seriam quatro. Vale lembrar também que na próxima fase da Libertadores, na fase de quartas de final, apenas três jogadores podem ser inscritos desses quatro. Ou seja, um vai ficar de fora, e aí vai poder ser inscrito só na fase semifinal. Eu estava fazendo uma análise de cada jogador, eu deixaria, talvez, o Gonzalo Plata fora. Por quê? Alexandro, a gente precisa de um outro lateral esquerdo. Carlos Alcaraz, a gente precisa de mais um meio ali sempre. Michael é o substituto do Everton Cebolinha. Gonzalo Plata é ponta direita. O Michael joga na ponta direita. O Luiz Araújo está destruindo e jogando na ponta direita. Eu acho que, eu acho, eu acho, que talvez o Gonzalo Plata seja o jogador que mais o Flamengo tem a peça de reposição, escreve ele, obviamente, na semifinal. Mas agora para as quartas de final, dos quatro, se chegarem realmente os quatro, só três podem ser inscritos nessa próxima fase. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Vamos ver qual será o movimento do Flamengo. Mas, Alexandro, dos reforços que o Flamengo foi buscar na Europa, Alexandro já é jogador do Megão. Essa é a informação que saiu no Globo Esporte. Alexandro diz sim e é o segundo reforço do Flamengo na janela. E é claro que daqui a pouco a gente vai ficar de plantão lá no aeroporto, já esperando a chegada do Alexandro no Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora para falar sobre a situação do Luiz Araújo. Irmão, que bola que jogou o Luiz Araújo ontem? O garoto jogou pra cacete. Jogou muito. Tem que ser muito elogiado. Não só ontem, na quinta-feira, contra o Bolívar. Jogou muita bola. O Flamengo ontem venceu o Red Bull Bragantino. E como eu disse no pós-jogo, uma vitória importantíssima. Por quê? O Palmeiras ganhou do Cuiabá. O Bahia segurou o Botafogo. Então o Botafogo empatou em 0x0 com o Bahia. Resultado excelente para o Flamengo. O Fortaleza ganhou. Então o Fortaleza agora é o líder. O Brasileirão está assim. Fortaleza é o líder com 48 pontos. Botafogo é o segundo colocado com 47. Palmeiras é o terceiro com 44. Flamengo é o quarto também com 44. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional. São Paulo é o quinto com 41. Então o Flamengo está ali na briga no G4. Está a quatro pontos do líder. E para o Fortaleza realmente o Flamengo está a quatro pontos. Porque o Fortaleza também tem um jogo a menos. Então nesse G4, Fortaleza tem um jogo a menos. Flamengo tem um jogo a menos. Botafogo e Palmeiras estão cada um aí com 24 jogos. E uma outra coisa que precisa ser falada sobre essa situação toda aqui. Flamengo é o único time do G4 a estar nas três competições. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Fortaleza já caiu da Copa do Brasil para o Vasco. O Botafogo caiu da Copa do Brasil para o Bahia. O Palmeiras caiu da Copa do Brasil para o Flamengo e da Libertadores para o Botafogo. Dos quatro, o Palmeiras também é o único que só está jogando o campeonato brasileiro. Então o Flamengo, por exemplo, essa semana. Só o Flamengo joga no meio da semana. Nenhum deles vão jogar. No meio da semana, o Flamengo vai jogar. Palmeiras não vai jogar. A Fortaleza não vai jogar. A Botafogo não vai jogar. Por isso que o Flamengo tem que ir para o mercado e tem que contratar. Por isso que o Flamengo tem que ir para o mercado e tem que trazer reforços. Por quê? Porque, cara, os caras nessa semana não vão jogar e a gente vai jogar. E domingo também a gente vai jogar contra o Corinthians. E aí tem que estar com o time. Tem que estar com o time bem. Tem que estar com todo mundo em dia. E vambora, vambora. Enfrentar o Corinthians no Allianz Parque, lá no Nelquimica Arena. E tem que fazer a nossa parte. Entendeu como? Então assim, o Flamengo, ele está no momento de muitas competições. E é claro que o torcedor rubro-negro quer chegar em todas. Quer conquistar tudo. Foi para o mercado e está trazendo agora um pacotão de reforços. Bom, deixa eu pedir a você para compartilhar o vídeo. Gente, você não paga nada para compartilhar. Você ajuda para caramba a gente aqui. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilha. Clica nele. Vai lá no íconezinho do WhatsApp. Clica no íconezinho do WhatsApp. E manda para os seus amigos aí do WhatsApp. Manda nos grupos que você tem do Flamengo. Fala aí. O Flazoeiro falou. Alexandra agora é jogador do Megão. E que o Flamengo vai buscar o Alcaraz e o Plata. É um pacotão de reforços. Fala aí para eles. Anuncia para os seus amigos essa boa notícia. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixe o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu. Valeu.